Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o livro publicado pela editora Zahar, que se chama Elisabeth I, uma biografia escrito pela Lisa Hilton. Essa é a foto da Lisa Hilton, ela é escritora e jornalista. E eu gosto muito de ler livros históricos. Gosto de livros que relatam guerras, períodos e pessoas também que marcaram a sua época. E eu comprei esse livro assim que ele foi lançado, mas só agora, para as minhas metas de 2017. Esse livro aqui, ele está na minha meta do mês de abril e foi lido. Vou mostrar a edição para vocês, que está muito bonita. Ele é capa normal, com aba, alombada, contra capa. E aqui dentro você tem algumas ilustrações da Elisabeth, entre outras pessoas, como a Ana Bolena. E é tudo feito em papel fotográfico. Antes de dar início a resenha, as minhas impressões de leitura, eu preciso apenas informar que tudo que for dito neste vídeo é referente à obra, ao livro, escrito pela Lisa Hilton. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sou professora de história, nunca estudei história, eu apenas sou uma leitora curiosa, que gosta de ler sobre os assuntos. E segundo, que é um livro que fala sobre religião, né? Tem a questão da religião envolvida aqui. Então, tudo que eu disser referente ao cristianismo é porque foi lido no livro. Eu tenho que deixar isso muito claro, porque, né? Para não causar divergências. Uma outra questão é que muitas coisas referente à pessoa Elisabeth, a pessoa Elisabeth, a autora, ela sempre menciona um talvez, porque não dá para ter certeza de coisas da intimidade da rainha. Ela fez uma pesquisa imensa, até mesmo em documentos históricos, e através desses documentos, através de outros livros, você tem uma bibliografia aqui atrás e tal, então, assim, é verdade, não é, não temos como saber. Além do livro, eu quero fazer também um pequeno comentário sobre os dois filmes que eu assisti. Em 1500, o trono, ele pertencia ao avô da Elisabeth, um monarca Tudor. O nome dele era Henrique VII. E nessa época, não existia aquela concepção de Inglaterra como um Estado unificado. A lealdade, ela era dividida. Então, você tinha o poder do rei e o poder sagrado do Papa. E quem acabou subvertendo essa divisão foi o pai de Elisabeth, o Henrique VIII. Só um detalhe, nessa época, aqui em 1500, essa palavra Estado, esse termo não era utilizado, ok? Esse termo só passou a ser utilizado a partir de 1590. Elisabeth é filha de Henrique VIII com Ana Bolena. Porém, o Henrique, ele era casado com a Catarina de Aragão. Henrique acaba se divorciando de Catarina e tem ali um namoro com Ana Bolena, pelo qual Elisabeth foi concebida. E teve também a queda da rainha Ana, que virou assim, que é uma lenda dentro da família, dentro do núcleo Tudor. Não irei focar a questão da família Tudor em si, mas somente da biografia aqui da rainha, Elisabeth I. Elisabeth nasceu no dia 20 de maio de 1536. E logo aqui no comecinho, nos primeiros capítulos, você tem assim uma biografia, uma narrativa, que conta ali como que foi o nascimento da Elisabeth. Então, você tem todos os detalhes. Algumas situações, algumas questões realmente são verdadeiras. Entre outras, não se sabe. É aquela história, disseram aqui, disseram ali, tem um documento aqui, mas também existe um outro documento que fala uma coisinha um pouco diferente. Enfim, a autora decidiu colocar todas as questões referente a uma determinada situação. Qual é a verdadeira, não sabemos. Então, assim, a questão central da história da rainha Elisabeth começa lá com o seu avô, lá na Inglaterra de 1554. O Henrique VII morreu, o avô de Elisabeth, e a Inglaterra estava passando por uma fase bem complicada. Era católicos contra os protestantes. Mais tarde, quem assume o trono é Maria, que é meia-irmã de Elisabeth I, que ela é filha do Henrique VIII com Catarina de Aragão. E Maria, ela era uma católica fervorosa, muito católica. E ela não tinha filhos. Então, o maior temor, o temor mesmo, porque depois o Henrique VIII acaba falecendo, o Ana Molena também morre, etc. Quem é que vai ficar com o trono? Então, o grande temor era a Elisabeth, a sua meia-irmã, ficar no trono, porque Elisabeth era protestante e a Inglaterra era católica. Elisabeth acaba assumindo o trono depois da morte de Maria, mas tem uma questão muito importante nessa história. Existia uma influência de 500 anos de rainhas governando. Isso seria uma propaganda Tudor, como é chamada. Só que Elisabeth, ela não herdou essa propaganda, não. Até mesmo porque as outras rainhas, elas eram casadas. Existia um rei e Elisabeth não se casou. Elisabeth não teve filhos. Ela herdou como homem. Então, esse foi um dos maiores desafios de Elisabeth, porque ela era uma rainha mulher. Ela era uma mulher. Mesmo quando você tem o rei e a rainha, quem dava ali, quem era o chefe da questão, era o rei. Nesse caso aqui, não. Era Elisabeth. Ela assumiu os dois papéis. Então, ela teve que governar como homem. Ela foi uma mulher muito fria. Muito fria no sentido, assim, da personalidade, de não demonstrar tantos sentimentos para as pessoas que estavam à sua volta. Mas, óbvio que lá no seu quarto, que é essa questão que entra muito aqui no livro, como era a pessoa, a Elisabeth, por trás daquela máscara de ferro, que ela teve que usar numa época extremamente machista. Mas é aquilo. Ela ligava para isso ou não? Eu acredito que sim, mas era a única posição dela. Ela até chegava a brincar com essas convenções de gêneros. Mas ela teve que assumir um papel masculino mesmo. O objetivo de Elisabeth era proteger o Estado da ruptura revolucionária de seu pai com Roma. Porque houve ali uma breve e sangrenta restauração do catolicismo feita no reinado de sua meia-irmã Maria. Elisabeth foi coroada no ano de 1558 e reinou até o ano de 1603. E em 1585 que você tem a chamada Era de Ouro, que ocorreu no reinado da rainha Elisabeth I. E nessa época, a Espanha era o império mais poderoso do mundo. A Espanha era governada pelo Felipe de Espanha, que era um católico extremamente fanático, extremamente devoto, que mergulhou a Europa numa guerra santa. E apenas a Inglaterra resistiu a ele. E nessa época, quando isso aconteceu, quem estava no trono? Elisabeth I. Elisabeth I, a protestante. Mas o que acontece? Elisabeth não queria acabar com o catolicismo. Ela queria apenas manter o equilíbrio. Não é o mesmo Deus? Palavras de Elisabeth aqui no livro. Não é o mesmo Deus? Por que essa divisão? Por que essa briga? Cultuamos? Eu não sei como dizem especificamente os cristãos, mas é o mesmo Deus. Então, cada um cultua, faz a sua prática religiosa da maneira que lhe convém, de acordo com a tua religião específica. Mas é o mesmo Deus. Todos podemos viver unidos, sem problema algum. Então, ela não tinha intenção nenhuma de acabar com o catolicismo. Mas o catolicismo queria acabar com os protestantes. Então, teve ali a Guerra Santa, a questão da Inquisição. Muitos dos protestantes morreram em fogueiros, enforcados e etc. Aí entra aquela outra questão. É culpa do Papa? Eu já estudei muito em Inquisição. E em todos os... Assim, você tem livros e livros sobre Inquisição, sobre Guerra Santa. Porque, por exemplo, nessa época aqui, 1550, 1580, que existia essa divisão. Você tem o Papa, mas você tem o rei. Quem é que manda ali o Papa? Eu acho que o Papa, em certos momentos aqui, não é que eu estou querendo defender nada, gente, mas quem estava mandando aqui? Era o Felipe, de Espanha. Ele que estava mandando. O Papa concordou? Concordou. E se o Papa não concordasse? O que aconteceria? Não sei. Então, assim, é muito complicado. Porque nos livros, você tem livros sobre Inquisição que culpam a Igreja, outros culpam o reinado, outros culpam os dois. Então, assim, é muito difícil. Isso aí vai depender da tua religião, daquilo que você acredita, do historiador que você gosta. É sempre assim. Houve três homens extremamente importantes na vida de Elizabeth, que eles são muito mencionados aqui nessa biografia. O primeiro deles é o William Cecil, que ele ficou ao lado dela até a morte mesmo, um grande companheiro, um grande amigo. O outro era o Robert Dusley, que foi o seu grande amor, grande amor, que no fim das contas, ele acaba se envolvendo com uma das damas de companhia. Agora eu esqueci o nome. Mas é uma daquelas monstras que ficam sempre com a rainha, que ajudam lá a se trocar e etc. Ele acabou se casando com uma delas, que era a Elizabeth alguma coisa. Ela também se chamava Elizabeth. Ela acabou engravidando, teve uma briga entre ela com a rainha, mas, enfim, depois tudo ficou bem. Então, esse Robert foi o grande amor de Elizabeth, mas aquilo, ela não podia se casar, ela não podia, enfim, ela teve que reinar sozinha. Então, a autora coloca muito essa questão, né? Como que era o coração dessa rainha? Com certeza teve aqueles momentos de choro, de sonhos, de sonhar em ter alguém, de ser livre, porque, na verdade, ela não era livre, né? E tem alguns momentos no filme, e isso mostra muito, no segundo filme, que é a Elizabeth, primeira era de ouro, que ela decidiu se casar com a Inglaterra e que seus filhos eram um povo. Isso foi uma escolha dela. Então, é isso. E o outro homem foi o Felipe de Espanha, que era o seu cunhado. O Felipe de Espanha era cunhado de Elizabeth e, ao mesmo tempo, dos maiores inimigos. O Felipe, ali, numa das batalhas. Tem até uma história interessante que falam, né, enfim, alguns historiadores, que quando foi ocorrer essa batalha, que ela foi enfrentar a Espanha, dizem que ela se vestiu, ela soltou os cabelos, porque ela sempre ficava com os cabelos presos, né? Ela soltou os cabelos e colocou uma roupa que parecia uma... como se fosse uma armadura. Na verdade, eles não sabem se era uma armadura ou não, né? Mas que ela foi lá, né, olhar o que estava... Não que ela lutou, mas ela viu o que estava acontecendo. E essa cena no filme é incrível. E uma coisa que eu admiro muito, eu gosto muito, eu admiro muito a Rainha Elizabeth I, é porque ela sempre quis manter esse equilíbrio entre as duas vertentes do cristianismo. E um detalhe muito importante, Elizabeth nunca mandou matar ninguém por conta da sua fé. Coisas interessantes. Elizabeth tinha 3 mil vestidos. 3 mil vestidos. Onde foram parar esses 3 mil vestidos? Eu fiquei me perguntando quando eu li essa passagem aqui no livro. Provavelmente alguns estão em museus e tal, mas 3 mil vestidos? Dá pra fazer um museu só de vestidos, né? Tem um capítulo aqui que fala sobre maquiagem, sobre as roupas, sobre o cabelo de Elizabeth. E um outro detalhe importante que ela era conhecida como a Rainha Virgem. Não que ela era virgem, porque ela não era virgem. Mas quando ela decidiu se casar com a Inglaterra, daquele momento em diante ela se tornou uma Rainha Virgem, sim. Porque ela não quis abrir o coração dela pra absolutamente ninguém. Então, ela era muito comparada com a Virgem Maria. Então, só pra vocês terem uma noção, ela era protestante. E também comparada com uma deusa pagã, a deusa Diana. Porque a deusa Diana, ela era uma deusa virgem. Ela pediu essa questão da virgindade para o deus Júpiter. E Elizabeth morreu com uma morte, assim, muito tranquila. Dizem que a morte dela foi muito tranquila. Ela estava ali junto com as suas, acho que duas de suas damas de companhia. Não é damas de companhia, tem um outro nome que eu esqueci agora. Parece que ela morreu super tranquila. E foi extremamente elogiada, né? Porque ela, a Elizabeth, restaurou a Inglaterra inteira, tornando um dos países mais ricos da Europa. Eu gostei muito de ter lido esse livro. Uma leitura muito gostosa. Não é uma leitura cansativa. É um livro histórico, uma biografia, enfim, histórica. Mas não é um livro cansativo. E eu assisti os dois filmes, né? O primeiro, que é Elizabeth I. E o segundo, que é Elizabeth I. Era de Ouro. Eu acho que eles poderiam ter feito um filme só falando das duas coisas. Porque o primeiro filme, eu achei ele muito parado. O primeiro filme conta ali como que a Elizabeth nasceu, como que ela conseguiu a coroação e tal. No segundo filme, que você tem a parte, assim, digamos que é a ação. Que é ela comandando, ela reinando. Que é muito mais interessante do que o primeiro filme. Eu acho que eles poderiam ter juntado tudo em um filme só. Mas, enfim. Atriz excelente, não sei o nome dela, já esqueci. Eu sou péssima, péssima pra nomes de atores, atrizes. Mas eu vou deixar tudo aqui no box de descrição sobre os filmes, o ano, tudo certinho pra vocês. A atriz ficou perfeita e, assim, vale super a pena. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilha e se inscreva no canal. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!